Música Diretor Geral de Gestão Patrimônio do Estado, o Ministério das Finanças, Januário de Agama, declara Funcionário no cargo se fiesse, não deve utilizar Patrimônio do Estado, Latuir Decreto Lei Número 1.0, para rejeitar Rua Número Ressinrua, se rejeitar medidas rigorosas. Não é diretor, nem o funcionário no cargo se fiesse, o cuidado não utiliza o veículo do Estado, onde o Bele aproveita o seu estado e o período de campanha eleitoral. Ministro Administrativo, então tem que arrucar a inspeção geral do Estado para atorá-lo na linha processual. Querem que há indicios para a disciplina, tem que arrucar a Comissão de Função Pública para atorá-lo na processo de investigação, não processo disciplinar. Querem que há indicios para a peculatura de uso, então tem que arrucar a Comissão de Anticorrupção para a linha processual. Querem que há indicios para a infração do Código Estrada, então tem que arrucar a Polícia Transito, a Polícia Nacional Timor-Leste, para aplicar a coima para a infração em linha. Portanto, regra será na altura do outro ano. Agora, está a responsabilidade do Ministério do Estado de Aida. E o gabinete de inspeção da Auditura tem que arrucar o balanço do controle interno, tem que arrucar a inspeção da utilização na gestão interna em linha, para depois a finalidade é que tem que arrucar a eficiência para os gastos, efetividade para as despesas, para depois contribuir para as despesas para as despesas operacionais para o Estado. O artigo anulare seguido define equipa conjunta, sejala fiscalização, conjunta do patrimônio do Estado, neve composto do Ministério do Finanças, Lihussi Direção-Geral de Gestão do Patrimônio do Estado, Inspeção-Geral do Estado, Ministério do Transporte e da Comunicação, Lihussi Direção Nacional do Transporte Terrestre, Polícia Nacional Timor-Leste, Comissão Anticorrupção, Comissão de Função Pública. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. Música Música